Se manifestou agora há pouco o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, escreveu o seguinte no Twitter Os desprezíveis ataques terroristas à democracia e às instituições republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores, anteriores e atuais agentes públicos que continuam na ilícita conduta dos atos antidemocráticos. O judiciário não faltará ao Brasil, foi o que escreveu o ministro. E eu destaco aí a palavra instigadores, que há os instigadores, há os instigadores. Para citar alguém aí, alguns crimes contra a humanidade muitas vezes começaram em bibliotecas. São aqueles que estão lá pensando coisas grotescas e incentivando os outros a fazer. E desta vez nós temos os instigadores. Estão nas redes sociais, estão em meios de comunicação. Não há, insisto, não há golpismo não criminoso. E não existe isso. A lei tipifica a ameaça. Aquele que instiga também está lá. A lei tipifica esse crime também. Então essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Quem quer que estivesse dando apoio, inclusive apoio moral, àqueles que estavam ocupando aquela área do quartel, estão envolvidos com isso? Por quê? Porque aquelas pessoas queriam o quê? Fábio, Vólio, Ben e Sheila. O que eles queriam? Declamar poesia? Tocar piano? É isso? Ah, a gente veio aqui porque a gente quer... A gente exige que se toque Beethoven todo dia. Era isso? Não. A gente está aqui porque a gente quer golpe de Estado. E pregar golpe de Estado é crime. E se você está instigando as pessoas que estão fazendo isso, você está cometendo crime também. Mas isso não é uma interpretação do Reinaldo Azevedo. Isso é lei. Então esses instigadores têm que ser responsabilizados. E isso tem que começar logo. Isso tem que começar logo. Que se conclua esse inquérito, que se abra outro. para que essas coisas comecem a andar. Os brasileiros precisam saber que esse tipo de comportamento não será tolerado. Ponto final. Não tem mais como tolerar isso. Então essa fala do ministro, bem-vindo, que assim seja. Hã?